O Excelência, nas suas manifestações, tocou no assunto que é muito interessante para o Nordeste brasileiro e, particularmente, o meu Estado, que é o processo de importação do etanol americano e de outros países para o país, com isenção da taxa de importação. Há mais ou menos 60 dias, nós tivemos duas reuniões no Ministério da Agricultura, com toda a bancada dos canavieiros, dos produtores de açúcar e álcool do Nordeste brasileiro. E, naquela oportunidade, se discutia exatamente isso, a legislação brasileira, a frouxidão da legislação brasileira, no que diz respeito à importação de etanol fabricado nos Estados Unidos do milho, em detrimento daqueles que produzem o álcool anídrico aqui no Brasil. É uma coisa... é um descompasso, presidente. Como é que você produz aqui e eu não tenho chance de comercializar o meu produto? Porque as barreiras de importação do país estão escancaradas. Para quem quiser trazer, traga a custo zero de importação. Não paga um centavo de tributo, enquanto eu pago mais de 17, 18, 20% de imposto para produzir, para gerar emprego, renda para os agricultores e os produtores de açúcar e álcool do meu país. Pois bem, o ministro Blário Magis se comprometeu em fazer um encaminhamento junto à CAMEX, a fim de que pudesse fazer uma taxação da ordem de 17%, que no primeiro momento era 20%, mas num processo de conciliação entre o Sul e o Nordeste ficou na faixa de 17%. E me parece que isso não foi possível efetivar até agora. Era bom que o presidente Michel Temer pudesse interferir nessa ação, junto à CAMEX, para que isso pudesse ser solucionado. Mas, senhor presidente, eu, na tarde de hoje, eu comei a iniciativa de conversar a respeito do nobre senador Riquião, de um município que eu considero hoje muito importante lá no meu Estado. É um município que eu conheço desde quando eu era vereador. Eu era vereador e já participava da atividade política daquele município, na região entre Mata e Agreste de Alagoas, um cipe pequeno e que hoje cresceu. Hoje não é um dos pequenos, já é um município de médio, de porte médio, com uma população acima de 50 mil habitantes. Mas para que isso pudesse acontecer, foi preciso que houvesse gestões da melhor qualidade para o crescimento daquele município. Município a que eu me refiro é o município de Campo Alegre, conhecido como Cidade Carinho, como é conhecida no meu querido Estado de Alagoas. Acontecido a sua emancipação política no último dia 8 de junho e eu estava presente, separado de São Miguel dos Campos, em 1960. Campo Alegre tem história multicentenária, já que é o primeiro registro de ocupação data de antes de 1800, quando começou a formação do povoado conhecido como povoado mosquito, a partir da remanescente do antigo engenho do mesmo nome. O nome atual é atribuído a missionários católicos que, de passagem pela localidade em 1814, admirando a Bela Paisagem Verde Plana, exclamaram. Isto é um campo alegre. Por isso, a razão e o motivo do nome da cidade. Na mesma ocasião, nobre presidente, ofereceram aos moradores a imagem de bom Jesus dos aflitos, sobre cuja proteção a cidade tem vivido, crescido desde então, é o padroeiro da cidade. Como com histórica vocação rural para a produção de cana-de-açúcar, olha aí, cana-de-açúcar, que ultimamente é embeirado aproximadamente a produção do município de aproximadamente um milhão de toneladas e berço da premiada cachaça, por nome de Cará Suípe, do distrito de Lusiápolis. O Campo Alegre tem buscado aumentar a variedade de sua produção, desenvolvendo consistente produção de frutas e de um tubérculo por nome de macaxeira, que às vezes aqui as pessoas conhecem como mandioca, mas a mandioca lá na minha região é para fazer a farinha e a macaxeira para você comer cozida, que é uma maravilha. Duas novas estrelas da economia da região tem sido a cultura da soja, que está começando a se implantar lá e eu tenho dito sempre, já disse ao ministro Blário Maggi, que gostaria de fazer um convite a ele para que ele pudesse visitar os tabuleiros aonde se planta a cana e que hoje está num processo de declínio para a produção de soja. E lá no município de Campo Alegre já se produz soja da melhor qualidade e com uma capacidade produtiva extraordinária. Nobre senador, se diga que V. Exª é de uma região produtora de soja. Pois bem, além da soja, o feijão, conhecido como feijão de corda, que este, na última resultado de parceria com a Prefeitura Municipal, originada pelo projeto Barriga Cheia, qual seja, num determinado período de antissafra, num determinado período de antissafra, o que é que faz? As usinas cedem às terras e elas são utilizadas pela agricultura familiar para a produção de grãos, feijão, amendoim e, com especialidade, o feijão de corda. No ano passado, 150 famílias do destino de Lusiápolis, que este tem a pouco, conseguiram atingir uma significativa marca de 300 toneladas de feijão. Sobre a direção da competente prefeita Pauline Pereira, primeira mulher eleita na cidade, no ano passado reeleita, com quase 83% dos votos vados, maior proporção entre todas as cidades da Lagoana, que a Palegre tem alcançado também significativo resultado no campo social. Não é à toa que a chefe do Executivo Local foi escolhida para representar o Nordeste em uma recente intercâmbio internacional na Alemanha. Para lá, participar de diversos encontros, levando sugestões e trazendo sugestões, premiação a série de reuniões e visitas técnicas em cidades alemãs, permitindo a troca de experiência e contato com projetos inovadores, em áreas com educação, meio ambiente e cidadania. No passado, não muito distante, havia um intercâmbio entre o Brasil e a Alemanha. Prefeitos de diversos municípios do Brasil iriam para a Alemanha para fazer um curso de administração municipal. Isso depois não foi mais levado a efeito. Foi bem, as iniciativas, Sr. Presidente, da Prefeita, tem abrangido áreas importantes como a educação, propiciando o transporte escolar, que inclui universitários, mais escolas em tempo integral, novos equipamentos públicos e, assim, dando uma educação de qualidade aos jovens daquele município. Na saúde pública, ela tem desenvolvido um trabalho da melhor qualidade, atendendo a todos e com especialidade, montando projetos que as pessoas ficam esperando a saúde em casa para idosos e pessoas que não podem se locomover. O médico, a enfermeira, o assistente social vão atender as pessoas a domicílio. Isso é um fato, por exemplo, inovador lá no Estado de Alagoas e, particularmente, nos municípios da Alemanha. Na hora da social, destacamos a implantação de complexo nutricional, que atende mais de 850 famílias com alimentação digna e o programa de Bolsa Família, que atende 900 famílias em situação de extrema pobreza, além de implantação de quase mil unidades habitacionais através do Minha Casa Minha Vida. No apoio à infância, o projeto Mamãe Bebê atende centenas de gestantes, mães e crianças, nos primeiros momentos de vida, por meio de cestas nutricionais e acompanhamento especializado desde o início da gestão, da gestação, melhor dizendo. Louvava também as ações de promoção do meio ambiente, agricultura, indústria e comércio. Em função de tudo isso, Campo Alegre tem registrado regulamento desde 2015, saídas voluntárias de programas Bolsa Família, sem nome de melhora geral, de condição de vida de seus habitantes. De minha parte, tenho buscado apoiar de forma intensa os esforços da Prefeitura, destinando para execução de obras, emendas orçamentárias junto ao Ministério da Cidade, Saúde, Turismo e valores que atendem perfeitamente aos reclamos daquela municipalidade. Ministério da Educação, Agricultura, Pecuária e Abatecimento, que somam quase R$ 4,5 milhões. A todos os Campo Alegreços, eu aproveito esta oportunidade para cumprimentar a Prefeita, os seus aliados, os seus assessores e secretários, ao tempo em que me congratulo com a população do município de Campo Alegre, que está cada dia avançando em direção do desenvolvimento do bem-estar da geração. Gostaria, ao terminar, de fazer um registro que é lamentável. Nobre senador Iquião, que a gente observa no nosso país atualmente, recentemente, foi essa semana, pousou um avião forçado por outro avião da Força Aérea Brasileira, que perseguia um avião de traficantes, que levava drogas. E tem uma fazenda lá, em Mato Grosso, que, coincidentemente, é alugada, é arrendada à família do ministro Mário Blasio. E a imprensa publica, dando como se fosse conotação de que o ministro poderia estar sendo traficante, querendo compatibilizar. Isso é uma coisa absurda. Nós todos conhecemos aquela região, vastíssimas áreas, vastíssimas atrasadas. E esta fazenda tem cerca de mais de 53 mil hectares de terra, com diversos campos de pouso, para pousar aviões, para tratar da agricultura, para distribuir venenos, para fazer pulverização. E o traficante já é acossado, pousou lá e o ministro Mário Mário Blasio foi citado pela imprensa brasileira, infelizmente. Eu queria, desta tribuna, hipotecar a nossa solidariedade, a solidariedade do Partido Progressista e de todos os seus colegas que o conhecem, como um homem que tem, sobre a sua responsabilidade, geração de emprego, um dos maiores produtores de soja do mundo. Consequentemente, merece o respeito, a atenção e, acima de tudo, a precaução e o cuidado que todos nós devemos ter com os homens de qualidade e de bem deste país. Era isso, Sr. Presidente. E queira, ministro Mário, sejam nossas... ...na Casa e não tenham dúvida disso. Extensivo a todos os senadores que conhecem V. Exª. Muito obrigado, Presidente. E aí E aí